Olá pessoal, aqui é o Senhor Deus Ortodoxo e estou a trazer mais uma nova sessão de Dark Souls. Portanto, o que é que vamos fazer? Se nem me lembro, nós derrotámos o raio fora de Ornstein e Smoke. Portanto agora, vamos comprar umas Trazian Curses porque vamos para New Londo. Uhul! Olhasta! Ok! Ha! Felho! Noob! Mas perante, o que é que vamos fazer? Vamos para New Londo buscar umas coisas. Uh oh! Ok! Logo que o corpo. Portanto, vamos a New Londo buscar uma Very Large Amber. E depois eu vou começar a fazer um dos bosses. Só que não sei ainda quem é que eu quero fazer. Mas depois vemos. Ah... Portanto, porquê que eu vim aqui? Eu vim aqui comprar Trazian Curses. Ah... Só uma. Porque eu já tenho três. Ah... Agora é mudar a minha armadura para alguma coisa mais... Menos pesada, aliás. Porquê? Porque basicamente vai haver fantasmas na cidade de New Londo. E... Só podemos acertar neles se tivermos uma arma que esteja Cursed ou se nós tivermos Cursed nós próprios. A Trazian Cursed basicamente faz com que a gente fique Cursed sem os problemas de perder metade da nossa vida. Agora... Onde é que está? Está aqui... Basicamente, com um pouco de humanidade e com a... A Covetous Gold Ring Serpent. Nós... Ah... Basicamente os... Ah... Os fantasmas vão estar a dropar a Trazian Curses. Ah... De vez em quando. Não é assim muito raro. Agora, como vocês podem ver, o senhor está desaparecido aqui. Nós vamos falar com ele. Bem, nós não vamos falar com ele. Vocês já vão ver. O gajo é um pouco complicado. De facto. Ah... O Cursed Fallen Warrior gosta de fazer parry de maneira aleatória. E ele faz, tipo, automaticamente. Portanto, é difícil lutar contra ele, mas... Mas vamos ver se eu não morro instantaneamente. Ah... Está aqui o elevador? Yeah. Awesome. Tchau. 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 já muda o equipamento e por acaso já me teria esquecido dele se não tivesse visto que o gajo desapareceu, mas é, já está ali o gajo, portanto vamos lá lhe dizer olá. É isso, solta! Oh oh, afasta-te! Oh well, não lhe deixei fazer o repulse porque esta árvore faz com que as coisas sejam demasiado fáceis, portanto é que eu tive, mas é, vamos então a mudar. As Trois End Curses estivam estar neste corpo, se não viram quando fui buscá-las no início do jogo, e vamos lá, alugados os framerates neste jogo, também tive de fazer download umas coisinhas para eu poder jogar co-op com os amigos e isso lixou um bocadinho o framerate, pois é verdade, porque jogar este show com amigos era quase impossível. Agora eu acho que fui buscar a Firekeeper Soul, mas pronto, aqui estão os fantasmas, como podem ver, não é difícil lutar contra eles. Vou só ver aqui se... fui buscar a coisa... Não dropou? Dropou! Prontos, como podem ver, já tenho mais 2 Trois End Curses e não existe mais 4 dentro da cidade, é muito fácil passar por aqui, muito, muito fácil. Só há um problema, que é o número de fantasmas que existe, mas a gente consegue fazer isto facilmente. Ora, aí está. E como podem ver... Uh, esta é gira. É a lâmina deles, não é má. Ah, faz... Como é que a Treve já apareceu do nada? Ah... Eles, como podem ver, não têm muita vida e morrem facilmente. Oh God! Esqueço-me sempre deste fuck. Pronto. É igual, é igual. Ah, como podem ver, ainda mais Transit Curses. Ah, já tenho 8. Comecei com 3. Ah, portanto, vocês querem agora descer por aqui. Ah, esta cidade é giro explorá-lo, por acaso. Ah, um pouco assustadora, mas... Mas não é má. Prontos. Haring Dagger. Ah, esta cidade tem muito a ver com Karim também. Ah, por exemplo, com o... Com cavaleiros como o Lotrek e o Carago. É que eles não usam escudos, nunca. Ah, é giro, por acaso. Ah, aquela cabra. Não deixa ela berrar. Ah, para carai. E mais Transit Curses, como podem ver. Já tenho 12 delas. É ridículo. Ah, vou-me curar. Ah, têm de estar atentos, porque... Mal perderem as Transit Curses sem voltar a polo outra vez. Não se esqueçam disso. Ah, uma vez eu esqueci-me. Oh, yeah, vamos então lutar. No! Isto é tipo uma armadilha. Uh, uma armadilha. Pá, assim simplesmente, sem medo. O que é que eu estive. Ah, esqueci-me de fazer kick the ladder ali. Shit. Não importa, depois faço isso. Ah, aqui é uma safe zone. Vou estar só. Espero que aquelas fantasmas voltem para trás. Ok. Portanto... O que é que vamos fazer? Vamos... Correr. Oh God! Eu esqueci-me disto. Era para entrar lá dentro e depois era para correr. Fuck! Tenho que buscar as minhas 4 almas agora. Ah, é que é negativo. Não usei o coisa de Firelink Shrine. Oh well. Vamos lá. Mas é, eu sou um atrasado mental. Vocês já sabem disso. Se estão a ver os meus vídeos já sabem que eu tenho problemas. Portanto, vamos lá usar uma humanidade. Você não pode parar. Vamos lá. Bem, dá-me uma hipótese de... Fazer kick the ladder. Portanto, é que é que eu tive... Tinha a voltar atrás ditinha pessoal. Não há problema. Não há problema nenhum. Up all night. Up all night. Get lowkey. Essa música não me sai da cabeça. E o pior é que nem é lucky que eu diga é lowkey. O gajo dos... Do Thorio, caraca. Portanto, como eu usei o elevador, nada de ir a correr. Portanto, vamos lá ver. Lá, 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 lá. Ei. Acontecem? Coisas? Portanto, vamos lá. Alright. Quanto de coisa que eu tenho? Só 5. Isto não é uma armadura muito boa. Com licença. Ah, gato. Isto também acontece quando eu faço vídeos às 5 da manhã. Nunca estou a acordar quando estou a jogar Dark Souls. É hilariante. Mas pronto, vamos lá seguir. Nada de novo a comentar. Correr, correr, correr. Laranjos e bananas. Estas cenas todas. Up.